A Abras, na verdade, ela é uma cisão, né, de uma outra empresa onde eu era sócio até 2015, e aí ela, nessa cisão nasceu a Abras, que voltado sempre para empreendimentos populares, habitacionais de interesse social, voltado hoje 100% para a Caixa União Federal, mas essa história começou há 25 anos atrás, quando eu me formei e fui trabalhar na área de habitação de interesse social. Aí eu montei uma outra empresa, que funcionou de 2010 a 2015, e nessa cisão nasceu a Abras, onde a gente, de 2015 até 2022, vem desenvolvendo projetos no São Paulo, Grande São Paulo, interior, até o Rio de Janeiro. Hoje na Abras, a gente tem aproximadamente 1 milhão de metros quadrados construídos. São 15 cidades aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, 10 mil unidades entregues, ou seja, 10 mil famílias que realizaram o sonho da casa própria com a Abras, e esse ano a gente teve a feliz notícia de estarmos dentro do ranking tech das 100 maiores construtoras do Brasil. A tecnologia para a indústria da construção, ela otimiza os processos, né? A gente ganha com a curiosidade dos dados, com relevância estatística, para organizar todos os processos da empresa. Você sai daquela parte toda empírica de gerenciar cada um dos processos de cada um dos departamentos, integra todos os departamentos, tornando um processo único, né? E cada vez mais otimizado, né? Trazendo mais resultado para a empresa como um todo. Hoje, né, para qualquer empresa, o marketing não existe sem dados, né? Eles estão ligados, então o CV tem uma importância fundamental, que me entrega todos os dados para eu saber se os investimentos de marketing estão sendo feitos de forma correta, se os corretores estão atendendo da forma correta os nossos clientes, se eles estão realmente passando todas as informações, né? E se essa minha geração de leads, de fato, estão sendo feitos para vender os meus projetos como empresa. Então, eu consigo acompanhar o funil como um todo, então desde a geração de leads até a entrega da venda. Ele me ajuda quando o cliente entra em contato conosco. Nós temos uma plataforma de atendimento de WhatsApp, e-mail, chat, integrada, já como você vê. Então, hoje o cliente consegue retirar o boleto do mês para ele pagar, porque antigamente isso era tudo manual, nós tínhamos que processar cada etapa. E hoje não, hoje o cliente entra, de acordo com as opções, ele vai lá, digita, ah, eu quero meu boleto, eu quero meu extrato financeiro, eu quero abrir uma solicitação, por exemplo, de assistência técnica. Então, é uma ferramenta que proporciona que o atendimento feito seja 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não depende de um humano estar lá pronto para atendê-lo. Então, acho que hoje é a forma que o CV mais me auxilia. E também quando a gente extrai relatórios para saber que assunto me impactou mais esse mês, que empreendimento que impactou. É mais do que uma ferramenta de gestão comercial. A gente enxerga que através de todo o cuidado que a equipe tem conosco, nos acompanhando dentro do sistema, vendo a evolução da Abras, nós somos parceiros, mais do que uma ferramenta para se trabalhar a gestão comercial. Então, vocês acompanham a gente mensalmente para avaliar se a equipe consegue usar o sistema de forma plena, tem todo o suporte de assistência técnica, e a gente entende que todas as melhorias que a gente sugere são acatadas na medida do possível. E isso permite uma flexibilidade que a gente não encontra em outros CRMs. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto